O gramado da Arena Pantanal será totalmente substituído nos próximos dias. O início dos trabalhos está programado para o próximo dia 26 de novembro. Até a abertura do Campeonato Brasileiro 2023, marcada para 15 de abril, a Arena Pantanal já deve estar com um gramado totalmente novo. A manutenção, que é uma contrapartida pelo uso do estádio em jogos oficiais, será feita pelo Cluiabá Esporte Clube, que já está garantido para a próxima temporada do Brasileirão. A Arena Pantanal é considerada hoje um dos principais palcos do futebol brasileiro. Já sediou importantes competições nacionais e internacionais. Há exemplos da Copa do Mundo, Copa América, Brasileirão, Copa Brasil e Supercopa do Brasil, além dos campeonatos regionais. Cristiane Coelho, com informações do esporte, para o 90 segundos da TBO.